Os índices já estão em quase 80% dos brasileiros que sofrem com insônia. O que é isso e como curar? Segundo Drauzio Varela, insônia é a dificuldade de adormecer ou então permanecer dormindo. Quando você acorda muito rápido e logo depois que dorme. Pode ser também a insônia quando vinculada à depressão. Então é o rapaz, é aquela, quando você dorme e acorda parecendo que correu uma maratona. Elas podem correr de dois jeitos, a psíquica e a orgânica, a orgânica rapidamente. A orgânica é quando você é a não contínua, é a de vez em quando você come alguma coisa, bebe alguma coisa e por isso fica com uma dificuldade de dormir. Isso aí acontece, é variável, dificilmente acontece, acontece de vez em quando. O que nos importa aqui é a insônia psíquica. É a insônia causada por algum distúrbio mental, algum distúrbio psicológico que você tenha. E por isso não existe cura, na verdade. Você vai ter vários livros de tudo mais, inclusive psicanalistas são especializados em insônia e tudo mais, em sono e tudo, mas a insônia é algo que é mais fácil do mundo. Quase todo mundo já teve, ou então a maioria aqui está com problemas em razão da pandemia, problemas durante a vida e tudo mais. Qual é a minha solução? Insônia não é uma doença, insônia é um privilégio. Sim, encare como um privilégio. Se você ficar na cama igual um bife, fritando de um lado para o outro, é horrível. Mas se você levantar e se você pegar um livro para ler, mas não um livro de historinha, não pegar o celular, cada vez que você levantar ou se você ficar com o celular na mão, aí você está enrolado. Mas faça o que eu vou te dizer agora. Você vai levantar, se tentou dormir algumas vezes, não conseguiu, você levanta, pega um livro, se você é formado em alguma coisa, pega os livros, pega os livros iniciais da sua formação e começa a ler. Ler, 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 ler. Sobre o tema da sua formação, você vai, ou você vai pegar no sono rapidamente, porque a vista vai cansar e você vai acabar dormindo, vai se dispensar do que você está pensando nos problemas de dia, porque você está fazendo uma coisa produtiva. Quando você faz uma coisa produtiva, o teu corpo produz energia positiva. Isso não é energia quântica, aquelas coisas tudo. É algo positivo, é algo que funciona. Quando você se sente produtivo, você melhora. Olha, se você começa a ver rede social, começa a ver Instagram, Instagram, Twitter, aquelas negócios tudo, e começa a fazer essas coisas, você, coisas que não são produtivas, você vai se nosprezar. Desprezar, na verdade. E se você está com insônia, se sinta privilegiado, eu tenho, eu adoro, porque eu vou estudar uma outra língua, vou falar mal do prefeito, eu vou armar estratégia do Fiscaliza, eu vou escrever algum curso, vou escrever algum artigo, vou fazer alguma coisa que seja de útil. Mas alguma coisa que eu me sinta útil, vou escrever alguma coisa, ler sobre o meu trabalho, ler sobre o que eu estou fazendo, ler sobre a nova profissão, principalmente ler outras línguas. Principalmente, você que não tem uma faculdade, não tem problema, estude inglês, que é o principal que você precisa ter. Vai estudar inglês, dê um insônia, levanta e vai para... Não interessa se são duas horas da manhã, três horas da manhã, esqueça o horário, esqueça. Porque quanto mais você ficar olhando o relógio, pior. Então, esqueça o relógio e vá cuidar da tua vida. Vai fazer uma coisa diferente, vai fazer um curso online, vai fazer alguma coisa. Percebe que a insônia vai ser sua aliada. Você vai produzir mais, mesmo que você levante no outro dia cansado, mas você vai lembrar que você estudou uma língua, que você aprendeu alguma coisa, que você escreveu alguma coisa. Quando você lembra disso, você se satisfaz. É quase igual aquela sensação estranha de que quando você senta, você senta na meira mar, você olha... Sessão de fé, de descanso. Na verdade, se você sentar no meio da sala, é a mesma coisa. E pensar que tem um mar na sua frente. Mas só o fato de você estar lá e a tua cabeça está achando, então o psicológico atinge. Nossa, que cabelo vivo. É isso. Trabalhe a seu favor. Faça a insônia, trabalhe a seu favor. Levante e vai estudar.